Fala aí galera, Danilo passando aqui no começo do vídeo, tudo bem com vocês? Como vocês podem estar vendo aí, eu fiz aí uma arte, uma pintura, um desenho, ainda não sei como vocês chamam essa técnica aí, do Walter White, onde eu refiz uma arte que eu já tinha usado essa mesma foto como referência lá em 2013, eu ainda estava na faculdade, descobri como fazer essa, digamos que técnica, que é meio passar por cima, não sei como se chama ainda essa técnica, mas eu gosto bastante, e eu descobri isso lá em 2013 na faculdade com os amigos, eu vi alguns amigos fazendo e comecei a fazer também, apesar de já mexer no Photoshop, eu não fazia pintura e tal, e vi uma galera fazendo, curti pra caramba, usei a referência, o desenho de 2013 é esse que está aparecendo na tela aí agora, e eu refiz ele, fiquem até o final do vídeo aí, no final do vídeo eu coloquei os dois, um do lado do outro, tentei deixar esses vídeos aqui um pouco mais curtos, pra quem já assistiu os anteriores, viu que tinha um vídeo de 10 minutos, 8 minutos, 9 minutos, acho que nem todo mundo tem paciência pra isso, apesar de ficar um pouco frenético, né, com tudo que eu fiz aí no vídeo, foram mais ou menos 6 horas e meia de pintura, no mouse, tô esperando a minha mesinha chegar pra ver se agiliza o processo, mas foram 6 horas e meia de pintura, e diminuir isso aí pra 5 minutos, ia ficar frenético mesmo, mas eu vou parar de falar aqui, deixar vocês com o vídeo aí, espero que gostem, se vocês gostarem, não se esqueça de ajudar ali, clicando ali no joinha, aquela velha história de sempre, né, clica no joinha, dá o like, perde o sininho, mas é legal que ajuda a gente que tá fazendo alguma coisa aqui pro YouTube, se manter com uma certa relevância, então por favor, se você já assistiu até aqui, me ouviu falando aqui, por quase 2 minutos e tá aí ainda, clica lá no gostinha lá, é isso aí, valeu, fiquem com o vídeo, e no final, como eu falei, eu coloquei as duas artes lá, lado a lado, né, pra você ver a evolução aí minha nesses 7 anos aí, poderia ter sido mais, mas eu fiquei muito tempo sem pintar nada no Photoshop, então eu perdi um pouco o jeito e tô voltando agora em 2020, acredito que tá ficando bem legal as artes, não é nenhum nível profissional, provavelmente quem vai chegar aqui profissional vai falar que tem, que tá errado, que tá faltando muita coisa, mas eu tô aprendendo ainda, e eu vou aprendendo aqui com esse canal, a gente vai evoluindo juntos, se vocês quiserem deixar dicas nos comentários, deixem também, vamos parar de enrolação, de falação, e fiquem aí com o vídeo, e fiquem até o final, hein, valeu galera, até o próximo. E aí Now, say my name. You're goddamn right. I am not in danger. I am the danger. You're goddamn right. You got me. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Tchau.